E aí molecadinha, lima na chuvinha, fodeu, tempo bom de Curitiba Enfim, pegando a motoca, depois de uma semana sem moto Jesus amado, como é ruim ficar sem moto Ainda pode fazer test-wade na Speed 1050 Nossa, baixou combustível pra caralho Vamos embora Chegou molhadinho em casa Não dá nada Isso é louco, velho, 1300 reais a rendidão da moto Jesus Vai pensando que é fácil ter moto grande Não, mais uma em inglês Tô sem pinlock nessa porra Tô andando devagarzinho, lima na chuva, tô Tô pneu careca, dianteiro, traseiro Tem que trocar, pra chegar meu parzinho diante do GT Lá se vai mil e cem reais, fodeu, caralho, fodeu Vai pensando que é fácil Queria viajar com a moto, mas que jeito que esse tempinho chato Ó, tomou banho e já sujou Desmontar minha fila inteira lá Vai gelar o soco, churrinha filha da porra, velho Trocai meus piscas, ficou bonitinho meus piscas Meus piscas estão, estão... Ruzininha funcionando Nossa, a moto tá bem diferente Ficou zero de volta Nossa, o que aconteceu com a minha moto? Veio que o tempo tá hoje, tava um pau de CG, velho Tô podendo acelerar na chuva, pneu careca Careca mais ou menos, tá chegando no limite Então, não podemos abusar, né? Mas que é um diabo com o rosto e costa Não é feito pra chuva Não é tão feito assim pra chuva, né? Ó, filha da puta furando lá, velho Você viu o golzinho? Meu Deus, você pega um que vem desembestado Dá no meio de uma filha da puta desse Ó, outro furando Ê, minha roda Ai, ai, ai Vou andar só em cima do meio fio Mas é um burro mesmo Pouco chega em casa, já tomou um banhozinho quentinho Pra ficar quentinho É como é gostoso acelerar Cara, tava estressado, velho Uma semana sem moto, vai tomar no cu Ó, ó Ai, tem um buraco aqui, olha onde quer Nossa, filho da puta Isso aqui é um perigo, velho Esse trechinho aqui Teve um aí que quase se matou nesse trecho aqui Tava indo lá em casa Não conhecia, não conhecia o trecho Se fudeu quase Também anda que nem um louco Contos de causa do Lima 7BA Nossa, velho, a moto ficou outra Nossa, bem curtinho, foi melhor Contra mão desgraçado Hum, embaçou Desembaçou Minha filha tá voltando pra casa Só dá despesa essa filha Acho que a gente usa os dois freios Desgente, tchau, desgente Tchau, desgente Tchau, desgente Até o próximo vídeo e fui Tchau, desgente